Música Então eu estou aqui no stand do USMI para ver o que está acontecendo, o que o pessoal está achando aqui do evento. Boa tarde Helena, o que o stand está oferecendo para quem passa por aqui? Boa tarde, nós estamos oferecendo então o projeto Reanima do CCS, do curso de medicina. Ele traz o suporte básico de vida, eu acho que a colega pode falar um pouquinho sobre o Reanima. Conversar um pouco então sobre esse projeto, explicar um pouquinho sobre como ele funciona. O projeto é o Reanima, ele funciona dando instruções de reanimação cardiopulmonar em escolas, atividades com adolescentes e ensina como é que a gente faz a massagem cardíaca no momento de colapso até o socorro especializado chegar. O pessoal vem procurando bastante aqui a informação. Está dando bastante movimento, é interessante. Chama atenção os bonecos e depois disso a atividade mesmo, todo mundo se interessa, sempre tem alguém para contar alguma história que já aconteceu, que queria aprender a fazer. Bem interessante, está dando bastante movimento. Bacana então. E aqui ao fundo nós temos uma tela e outro stand. Aí é com o parto, o renascimento que a gente chama, é o parto normal. Depois nós temos também o projeto da obesidade infantil, onde a gente está fazendo pesagem, medição, medindo o IMC e dando algumas orientações sobre alimentação. Depois a gente tem prevenção de doenças sexualmente transmissível, o HIV e a AIDS. Temos também orientação sobre prevenção de hepatites, higienização das mãos, prevenção de doenças, então muito importante. E todos eles, e também sobre prevenção do câncer. E focando para o público adolescente, principalmente, e orientando a doação de sangue também, que é importante, que a gente precisa doar. Todos os stands estão sendo muito procurados. Olhando aqui atrás, o momento, a gente pode ver que todos os espaços estão bem ocupados. Os jovens estão tendo bastante preocupação com os sistemas da saúde. Sim, todos eles, todos os dias, são muito procurados, eles estão muito atentos a tudo que está ocorrendo. E a gente está bem satisfeito de estar participando. E eu acho que é um bom retorno que o hospital universitário, enquanto participante do Sistema Único de Saúde, traz para a comunidade, enfim, não é só para os estudantes enquanto uma busca profissional, mas também para a comunidade de forma geral. Tomara que essa busca, então, se reverta em ações efetivas no dia a dia, e que essas informações possam realmente fazer alguma diferença na vida desses jovens. É isso aí, então, Daniela Sangali, diretamente do Descubra UFSM para a TV Campos.